Mariana Leão, Edu Guedes, eu sei muito bem que você sai fazer uma feijoada, mas tem samba no pé? Eu quero ver o teu samba no pé, Edu Guedes, agora, na feijoada do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, eu tô aqui na grande festa que tá promovendo hoje, e aliás, com uma grande feijoada, feijoada com samba, o que que tem a ver feijoada com samba? Por que cês preferiu a feijoada? Que dá pra gente comer mais, dá pra sair todo mundo satisfeito. Mas feijoada combina com verão, com samba, qual é o objetivo da feijoada? Pra alimentar o povo, o sambista gosta de comida pesada, tem negócio de saladinha não, aqui é chapa quente. O que que é uma prova de amor? Por que cê escolheu esse título pro novo disco, Prova de Amor? Zeca Pagodinho, me dá uma prova de amor. Uma prova de amor ao samba, uma prova de amor à religião, uma prova de amor ao Rio de Janeiro, às mulheres, uma prova de amor a tudo, né, esse trabalho que a gente tá fazendo. É uma prova de amor pra minha filhinha. Você é romântico? Sou, às vezes. Você me disse que o disco é assim, você lança uma música e depois o próprio disco vai andando lentamente e faz o sucesso. Qual é a fórmula do sucesso? Gravar música boa, com músicos bons, com carinho, com boa vontade, essa é a fórmula do sucesso. E você acha essas músicas boas como? Ouvindo, né, me mandam, eu escuto, é boa, vai pro disco. Olha, ela não é uma qualquer. Ela veio logo ao lado do dono da festa. Claro, ele é o dono da festa, ele é o dono do ritmo, ele é o dono da música, ele é o dono dos nossos corações, do coração do povo brasileiro. E uma prova de amor, já que o disco dele é esse, me diz uma prova de amor. Uma prova de amor é essa que ele tá dando aqui, fazer essa festa bonita pra receber a gente. Zeca é muito generoso, tudo que ele faz tem que ter a gente junto com ele. Ele sempre tá dando provas de amor pra todos nós. Agora, você também é adepto da feijoada ao samba? Só quando tem Zeca. Ja, 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 ja.